O que é a Lula? Viva João Moura, José Moura! O brasileiro tem memória curta para votar e a gente vai fazer questão de deixar ele. Não! Sem a chancela do Ministério Público, não! É pra gente! Isso é uma coisa, isso é uma coisa que a gente precisa. Estão na votação! Conheci a bancada evangélica. Um comentário rápido. Vamos lembrar? Renan na cadeira! Renan na cadeira! O Brasil é lindo e o Brasil é nosso! Tem 65 membros, nem todos votam. A resposta é disso! Quem é esse? Pois é! Obrigado.